Música 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 O que é isso? É isso? É isso? É isso? Olha esse vídeo Pode ser bagunjar com sua touca Porque faz isso Rô! 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 Não consegue mano Senem Israel Porque é truque Eu cumpro o meu papel Senem Israel Faço missão dada é missão cumprida Senem Israel eu to com flow Mister Emicida E cê não treme agora queme Minha rima que te queime Então cê tem cu medo e treme Mostra a cara Mister Em Porque assim a rima é trágica Que eu te mato porque meu rap é tipo um truque de mágica Chego fazendo a rima agora eu vi que Minha rima é mágica Com cartas eu faço mágica E cê não consegue ver Agora cê é boroque Toma um broque Porque minha rima é tipo Ragnarok Eeeeeeeeeee Eeeeeeeeeee Cê tão ouvindo essas rima então Que que tá acontecendo Vamos jogar Vamo pra cima Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Eu tô lá já na casa, tá ligado? Licença pra chegar na casa de vocês Aê, aê Mas o que cês querem ver? Sangue! Mas o que cês querem ver? Sangue! Mas o que cês querem ver? Sangue! Porra, mas quer ver sangue? Agora a truta eu deixo na disciplina Falou de Israel, eu mato essa Palestina Cê entendeu, parceiro? Aqui não adianta Não mostra na minha frente porque meu estado é islâmico Cê entendeu, parceiro não é a morte Espelho, cê falou Que eu me conserto, é sete anos de sorte Cê não aguenta na parada Nota, cê tá ligado, truta Suas ideias me incomodam Porque tio, cê não é eficaz Me incomoda Como esse cara é ruim demais Cê tá ligado, truta Aê, é o seu fim Não tinha outro MC para batalhar comigo Vira um beat, vai mulecó Que tem mais trinta Low, 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 low Aê, aham, ei, ei, oh, oh, oh Mano, mano Eu vou provar que seu flow entra em decadência Minha batalha é foda, eu não julgo aparência Sabe por quê? Eu não julgo aparência Porque MC lixo sozinho entra em decadência Aê, comigo cê não encaixa Porque cê sabe, truta Suas ideias logo é baixa E não vem falar que você é underground Porque cê tá ligado Eu sei que deu a terceiro round E você não consegue encaixar aqui Eu bato no seu peito Truton, cê não é MC Então é muito ataque para debater Mandei mais de 20 ataques Duvido dois sem responder E aê, mostra Eu não entendi você falando que ia dar terceiro Agora amigo, eu te pergunto Você rima com o intestino Agora eu vou falar Mano, vai dar terceiro Cê mandou 20 ataques Mesmo assim não tá se garantindo Me responde Agora eu tô sereno Eu palestina sem Israel Cê não toca no meu terreno Entendeu? Agora eu tô improvisado Não toca no meu terreno Nem se vincula de vogado Tipo Estados Unidos Agora que procura Porque rima boa Eu sei que você nunca usa Israel Mas agora é tipo Ramizé Sabino O marvermeiro na Israel É Moisés Coisa que cê não faz A rima é cumprida Moisés e Jacó Eu entrando a terra prometida Terceiro 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 E aê, vamos lá, vamos lá, vamos lá Para o Brasil Mas não volta E já é eu Vota a próxima fase É nóis Tchau